Sucesso casinha de praia Ojeito hoje tem pressão Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina o bagaço vai começar Olha que eu e tu e todo mundo bebo Olha que eu e tu e todo mundo bebo Eu e tu e todo mundo bebo Bora, bora, vira outra já pode ou tá cedo Eu e tu e todo mundo bebo Eu e tu e todo mundo bebo Eu e tu e todo mundo bebo E é tanta cachaça que a ressaca tá com medo Aí tem pressão, meu filho Ô, é saudade do piseiro É Dilson Rocha, Paulinho Santos ao vivo pra você É tão demais, Júnior Gelada no gelo, som do paredão Vem trave no jeito, hoje tem pressão Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina o bagaço vai começar Gelada no gelo, som do paredão Vem trave no jeito, hoje tem pressão Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco e piscina o bagaço vai começar Olha que eu e tu e todo mundo bebo Olha que eu e tu e todo mundo bebo Bora, bora, bora virotar, já pode eu nascer Eu e tu e todo mundo bebo Bora, bora virotar, já pode eu nascer Meu parceiro Graziano Vomitiva sem fronteira pra você Chamando um beijão para jantar bebidas Por o Rio de Janeiro Alô, meu parceiro Osleano Ribeiro Tamo junto, meu filho Aí tem pressão, meu filho Parte o nome